Música Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo Começou a... não sei se é choradeira Ou por parte do Anderson, ou por parte do Tito Ortiz Vou passar agora mais ou menos o que aconteceu, depois a gente vai para aquela resenha monstra Lembrando aqui, meio-dia, seis e nove, nossos horários aí, três vídeos por dia Então fica esperto, se o YouTube não notificar, pode voltar aqui que vai ter vídeo novo, beleza? Clima amigável entre os lutadores Anderson Silva e Tito Ortiz foi por água abaixo Os dois ex-campeões do UFC, Spider e Ortiz, se enfrentam numa luta de boxe no dia 11 de setembro E essa turbulência começou com a insatisfação do norte-americano com as exigências contratuais expostas pelo brasileiro Que foi o lance do peso O Anderson Silva pediu que fosse até 88,5, abaixo daqueles 9,3 normais que o Tito Ortiz costumou trabalhar ao longo da carreira E ele disse que o Anderson Silva já lutou seis vezes na 93 quilos E agora ele quer que o Tito desça para 88,5 E a última vez que ele pesou 88,5 foi no segundo ano de faculdade, quando ele lutava wrestling Mas ele falou que vai bater o peso e que ele poderia cortar um pedaço da perna para pesar este limite da categoria que foi exposta pelo Anderson Silva Aí o Tito falou que perdeu a respeito pelo Spider, que vai arrebentar ele, que vai quebrar ele, que vai ser uma luta sangrenta Que não sei o que, que não sei o que lá, que está brabão E que ele vai conseguir bater o peso Aí agora entra aquele lance Por que que o Spider ou a agência dele, os managers, por que que alguém exigiu que fosse até 88,5 ou X peso Qual é a satisfação do Spider em, como o próprio Tito já falou Spider acostumado a lutar na 8,4 É 88,5 Mas ao mesmo tempo são 4,5 quilos a mais do que o Spider estava acostumado a bater Facilitando a vida do Tito Ortiz, que era 9,3 Então, assim, eu acho que está perfeito pelo fato de que um era 9,3 Desce para 8,8 e o outro estava em 8,4 e vai para 8,8 Então se a gente pega os dois, eu já acho que é choradeira do Tito Ortiz Já nessa análise que eu estou fazendo, é muito mais justo por parte do Spider fazer isso Do que, sei lá, fazer um outro tipo de, de estipular uma outra coisa Sendo que ele deixou no meio do caminho Entre 8,4 e 9,3, 8,8 e meio Então eu acho que está legal Pelo fato do Tito Ortiz ser um cara que até boxeou alguns momentos da carreira dele Ele soube aproveitar, ele soube proporcionar um show para a galera com as mãos Lembrando que tem lutadores de MMA que vão para o boxe assim como o Ben Askren Que nunca teve mão Então a gente sabe que não vai ter nada competitivo dentro do ringue Não acho que seja o caso do Tito Ortiz Mas acho que o Anderson vai brincar e vai passar o carro Até porque ele lutou contra Júlio César Chaves Jr Ex-campeão, lutador profissional a carreira inteira Dezenas e dezenas de lutas de boxe em alto nível O Tito Ortiz não tem nada a ver com isso E como a gente falou antes Com certeza é pelo fato de que o Vitor Belfort enfrenta o Oscar de la Roia Caso o Vitor vença Anderson tem uma condição enorme de vencer o Tito Ortiz O que aconteceria no futuro aí por essa empresa Thriller Uma luta do Spider e do Vitor no boxe que todo mundo gostaria de ver Foi choradeira do Tito, foi choradeira do Anderson Exigiu peso 8,8 Comenta aqui embaixo o que vocês acham Tamo junto, até as 9 horas da noite Grande abraço, fui Tamo junto, até as 9 horas da noite Dezenas e dezenas, eu fiz um aparelagem Um abraço, a 5 horas da noite Um abraço, amigas, paixinha noorrow . 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 O que é isso? Eu me engano. O que é isso? O que é isso? Get closer! Get closer! Não, não! Não, não, não! Não, não! A mão de mão! Hum! Wait! Wait, wait! Break, break! Break, break, break! Here we go! Dad, why you in the corner like that, man? Get out of the corner! Pivot out of the corner, man! Get up, baby! Dad, Dad! Again, double down, move left! Nice try! There we go! Do what it is! Up and down! Right up and down! Right up and down! Shoot! Right up and down! Right up and down! Do it, dog! There's a rope jump! Lope, both hands! Shoot! Tchau, tchau, tchau. Tchau.